Olá gente, meu muito boa tarde Mário Gasparetto chegando aqui hoje No distrito de Aguada Nova Vim aqui dar uma passeada aqui Na minha terra natal Acabei de deixar um cliente aqui na sua residência E agora estou aqui Dando aqui um passeio aqui nessa linda praça aqui Do distrito de Aguada Nova Praça muito bonita aí Aqui é o distrito de Lapão Aqui é a minha terra natal, viu? Terra aqui que eu passei muito Que eu passei a minha infância Ali tem um pé de barriguda Florito também, igual o de Irecê Muito legal aí Olha que beleza aí Esse pé de barriguda Fica muito bonito aí Esse pé de barriguda nas praças, viu? Irecê tem alguns lá E aqui essa praça aqui Feita aí pelo Pelo poder público de Lapão Praça muito bacana mesmo Aqui tem um belo cenário aqui E vou mostrar pra vocês aqui Que beleza Esses animais aqui Que embeleza Essa linda praça De Aguada Nova Olha que beleza aqui, gente Vários animais aí O criador aí Tá de parabéns, viu? Olha que beleza aqui Zebra Girafa Russo Leão Cavalo Elefante Tem um boi ali Tem um jegue Coisa muito linda mesmo Se ver Aqui na nossa Guada Nova E ali logo ao fundo Aquela bela igreja Fazendo aí o cartão postal Aqui de Aguada Nova E o que eu aqui Pude observar As praças aí Tem guarda, viu gente? Tem um vigilante aí Olhando O patrimônio público Parabéns aí O poder público de Lapão Por pagar uma pessoa aí Para olhar o patrimônio público Da nossa região Isso é muito importante Olha que beleza aí Acaba ali trabalhando ali Vigiando aí as praças Tanto aqui de Aguada Nova Como de Lapão também Beleza pura aqui, ó Olha que lindeza Estou nessa tarde aqui De quarta-feira Levando para vocês O lindo distrito De Aguada Nova Muito lindo mesmo Vou mostrar mais uma vez aqui Que beleza Essa praça aqui De Aguada Nova Eu nasci no povoado De rodagem Povoado também De Lapão Mas passei a minha infância Aqui no distrito De Aguada Nova Lapão, Bahia Olha que igreja Linda e maravilhosa Aqui vizinho A praça De Lapão Show, show mesmo, viu? Tá de parabéns É isso aí, gente Dando essa pequena Passadinha aqui Levar até vocês aí Atualizações aqui Da nossa região Vocês que ainda estão Inscritos no meu canal Se inscreva Tenha aquele like E ativa o sininho De notificação Beleza? Estou sempre por aqui Levando até vocês aí Novidades da nossa Irecê Da nossa região Hoje Em Aguada Nova De Lapão Mostrando pra vocês aqui A principal praça Desse distrito Sempre acompanhada aí Da minha guerreira Da minha titã 160 A minha companheira aí Nos meus vídeos Quando não é a minha titã É o meu Gol G4 É isso aí Vocês que me acompanharam Até aqui Aquele meu Muito obrigado Tenham todos Uma excelente tarde Uma excelente quarta-feira E fiquem todos Com o nosso Maravilhoso Deus Estou sempre por aqui Estamos por cá Valeu, valeu, valeu Tchau 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 Obrigado.